Agora você vai conhecer a história de um garoto da periferia de São Paulo, que ao invés de rap, de hip-hop, ele resolveu desenvolver o seu talento construindo robôs, é verdade. Ele montou o seu primeiro robô há 7 anos e hoje, com 20, ele é instrutor da Infaconsciência, que é um centro de aprendizado divertidíssimo para crianças e jovens, que queres que nos diga, que nem batimos na cultura, na Lapa, em São Paulo. Quem que é este garoto, Sérgio? André Paulo, Maxis, Marcelo. É impressionante como ele faz seu robô, assim, tão sintático, que é um centro de robô e um centro. Olha só. Na Estação Ciência, os visitantes se divertem com os experimentos que popularizam conceitos de física, matemática e biologia. Administrado pela Universidade de São Paulo, este centro de discussão científica abriga também um pequeno professor pardal. Paulo Martins tem 20 anos e constrói robôs com sucatas de aparelhos eletrônicos. Esqueradeira, aspirador, televisão e até um radinho embutido para a altura música. Mas, no outro Paulo, velhos aparelhos, viram sintáticos robôs. Paulo, como é que você consegue essa sucata? Olha, são sucatas aqui, eu consumo na rua, né? O que você faz também no chá, no chá, para que você faça no ação, né? Em 2000, quando procurava emprego na Ferdondezas, Paulo descobriu a Estação Ciência. Depois de mostrar suas criações, conseguiu espaço para expor no local. Hoje, é monitor e exibe seus robôs a um público entusiasmado. Eu acho que ela fica aí, para construir robôs. Quando nós vimos o talento dele em desenvolver robôs, nós oferecemos que ele vier a posse para isso aqui. Ele vai receber uma pequena voz, um pequeno curso também que ele fez. E aí ele deve fazer um outro curso mais avançado, para poder se profissionalizar nessa área. Paulo é autodidata. Atencionado por microacrônica, de todos os livros e socializados que aparecem pela frente. Chegou a trabalhar numa oficina de alto elétrico, só para aprender princípios de eletricidade. Nesses projetos, um pequeno laboratório. O cachorro bonitinho, um autor de ventilador, um gargador, um gargador, um gargador, um gargador, um gargador, um gargador, e um gargador, um gargador, um gargador, um gargador, um gargador, um gargador ou um gargador. O que que é isso? É um transgústico de televisão. Aí, para trás, a gente vê, um microfone? Isso aqui é um acesso de microfone, que é onde coloca a filha, e depois é o microfone dele, que é instalado, ligado no motorzinho de dois caras do meu andar. Esse novo robô de Paulo, tem dois monitores antigos de publicador, e que está lá, tem que demorar até para identificar o que é. Esse aqui é um patinho, um arco de sombra do ouvido, e um arco de patinho, esse daqui é da garrafa clássica, de Coca-Cola. Não dá para ver, é da garrafa de outro, porque eu sentei, eu sentei de cinza. Esse daqui é um zaldi, só que ele está de ponta cabeça, você está até tampado cima, e o gargador está embaixo, eu tenho um monitor para fazer bateria, porque ele não está botando ele. e ele não está botando ele. Não é só ele, só para o aborinho, que ajuda a viver pelo humano. Eu não tenho, eu tenho que evitar esse negócio. Um negócio, eu não tenho que evitar o que é. Eu não tenho, meu trabalho, E aí